Olá, crianças, tudo bem? Eu sou a professora Miriam, professora do segundo ano, agrupamento B, ciclo da infância. Esta é a intérprete Débora. Toda semana estaremos aqui com você. Vamos começar a nossa aula? Hoje vamos aprender sobre compras no supermercado. Você já fez compras no supermercado? Já acompanhou alguém que foi fazer compras no supermercado? Quem na sua casa costuma fazer compras no supermercado? O papai, a mamãe, o vovô, a vovó, o titio, a titia? Você já participou desse momento? Já comprou sozinho? Ou comprou com a ajuda de alguém? Ou só acompanhou a pessoa que foi ao supermercado? Com qual frequência são feitas as compras da sua casa? Todos os dias, um pouquinho? Por semana? Ou por mês? O supermercado fica perto ou longe da sua casa? O que é possível comprar nos supermercados? Depende, né? Se o supermercado é grande ou se é pequeno. Supermercados grandes, nós podemos encontrar vários produtos, até roupas, sapatos, pneus, móveis. Quando tem um supermercado pequeno, encontramos mais produtos alimentícios. Antes de fazer as compras, o seu familiar faz algum tipo de lista? Eu faço lista. Eu gosto de fazer lista. Muitas pessoas fazem lista antes de ir ao supermercado. Por que fazemos lista antes de ir ao supermercado? Quais as vantagens? Não esquecer de comprar algum produto que você está precisando. Se você faz uma lista, você não esquece de nada. Evitar gastar mais. Quando você vai com a lista, você só compra o que está nela. Se você vai sem lista de supermercado, às vezes você compra algo mais que você nem precisava. Então gasta menos. E outra coisa, é mais rápido. Você tem a sua lista, você ganha tempo. Você vai ao supermercado e já sabe o que vai pegar. Então é muito mais fácil. Outra coisa, as formas de pagamento das compras. Saber que podemos fazer compras com dinheiro, com cartão, ou com cheque, ou vale-refeição. De diversas formas. Sempre que compramos ou vendemos, utilizamos o dinheiro. Por isso, é necessário conhecer quais as cédulas e as moedas que utilizamos para comprar e pagar as contas. Vocês se lembram dos valores das cédulas e moedas do real explorados nas aulas passadas? Então, o real é nosso sistema monetário brasileiro. Olha só, as cédulas do sistema monetário brasileiro. Temos que aprender sobre o sistema monetário brasileiro e também sobre a melhor forma de gastar o nosso dinheiro. Devemos lidar com o dinheiro de forma equilibrada e responsável. É muito importante reconhecer as notas e seus valores. Olha só, as moedas do sistema monetário brasileiro. Uma perguntinha para você. Quais os valores das cédulas do real? Você conhece? Então, vamos lá. R$ 2,00, R$ 5,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 50,00, R$ 100,00 e R$ 200,00. Essa nota de R$ 200,00, ela é recente, é uma nota nova. Então, é a de maior valor. Qual é a cédula de maior valor, então? É a de R$ 200,00. Muito bem. E a de menor valor? A de R$ 2,00, certo? E quais os valores das moedas do real? R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 25,00, R$ 50,00, R$ 10,00, R$ 5,00. Qual é a moeda de maior valor? R$ 1,00. Muito bem. E a de menor valor? R$ 5,00. Muito bom. Nós não temos mais a moeda de R$ 1,00. R$ 1,00. Agora, eu vou ensinar para vocês a fazer um jogo. Um jogo muito legal. Você vai precisar de papel, de lápis e de tesoura. Você vai desenhar quatro carrinhos desse. Olha só. Quatro carrinhos. Quatro listas de produtos. Eu coloquei seis produtos em cada lista. Você pode escrever qual produto você quiser. E muitas fichinhas redondas, né? Muitas fichinhas com os mesmos produtos que estão na lista. Cada jogador pega um carrinho, como temos aqui. Se temos quatro carrinhos, podemos ter quatro jogadores. O primeiro jogador pega uma ficha que tem escrito o nome de um produto. E se este produto estiver na lista, pode colocar a ficha produto dentro do carrinho. O próximo jogador faz a mesma coisa. Se você retirou um produto que não tem na lista, espere para tentar na outra rodada. Quem encher o carrinho primeiro com seis produtos, ganha o jogo. Legal, não é? Você pode brincar também usando dinheiro. Nesse caso, você precisa escrever, colocar o preço do produto, como você vê aqui. Olho, cinco reais. Alho, sete reais. Ovos, seis reais. Couve, dois reais. Sal, três reais. Pão, um real. Limão, quatro. E arroz, dez reais. Então, você tem, quando você tirar o óleo e tiver na sua lista, sua lista é essa, você tem que pagar cinco reais para colocar dentro do carrinho. Você pode brincar assim também. Muito legal a brincadeira, não é? Agora, nós vamos ver sobre equivalência de valores entre cédulas e moedas. Primeira pergunta. Quantas cédulas de dois reais são necessárias para juntar dez reais? Então, vamos colocar de dois e contar de dois em dois. Dois, quatro, seis, oito, dez. Equivale a dez reais. Então, cinco notas de dois reais é a mesma coisa que uma nota de dez reais. Quantas cédulas de dez reais são necessárias para trocar uma cédula de cinquenta reais? Agora, contaremos de dez em dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta. Quantas vezes nós contamos de dez em dez? Quantas vezes nós contamos as notas de dez? Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, cinco notas de dez reais é igual a cinquenta reais. Uma nota de cinquenta. Quantas moedas de cinquenta centavos são necessárias para trocar por uma moeda de um real? Duas. Duas moedas de cinquenta centavos é igual a um real. Uma cédula de cem reais pode ser trocada por quantas cédulas de vinte reais e de dez reais? De vinte, vamos contar de vinte em vinte. Vinte, quarenta, sessenta, oitenta, cem. Então, para termos uma nota de cem reais, poderíamos, para equivaler ao valor, poderíamos ter cinco notas de vinte reais. Agora, de dez. Contaremos de dez em dez. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Então, precisaríamos de dez notas de dez reais para termos cem reais. Porque dez vezes dez é igual a cem. Agora, chegou a hora da nossa atividade. Então, vocês estão vendo aí as moedas. Aqui está escrito dez centavos. Qual é a de dez centavos? Muito bem, de dez centavos. E cinco centavos? Já está ligado aí. Cinco centavos. E um real? Cinquenta centavos. E vinte e cinco centavos. Muito bem, crianças. Primeira atividade. Trajeto para o supermercado. Com a ajuda de um adulto, você vai desenhar o trajeto que você faz de sua casa até o supermercado. Registre também os pontos de referência no percurso que você faz. Se você passa por uma ferragista, se você passa por uma escola, escreva também. Lojas comerciais, sinais de trânsito, casas de amigos e parentes, enfim. Vou mostrar para vocês um exemplo. Olha aqui. Eu moro nessa casa, né? Embaixo. Para ir ao supermercado, eu vou virar à esquerda, vou reto. Na primeira rua, vou virar à esquerda. E o supermercado está à minha direita. Segunda atividade. Faça uma lista de compras de mercado no seu caderno. Escreva cinco itens que você gostaria ou precisaria comprar. Segundo. Qual seria a forma de pagamento que você gostaria de utilizar para fazer as compras? Dinheiro, cartão, cheque ou vale-refeição? Depois, você vai fazer uma estimativa de quanto você gastaria. Ou seja, você vai imaginar, né? Mais ou menos, quanto você vai gastar para comprar esses itens da sua lista de compras. E anota essa estimativa no seu caderno. Depois, confirme suas estimativas perguntando a um adulto que mora com você. Se é mais ou menos o que você pensou. Ok? Agora, nós vamos relembrar o que aprendemos hoje. Vocês aprenderam a identificar valores de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro. Resolveram problemas que envolvem trocas entre cédulas e moedas. E resolveram problemas que envolvem a composição de valores em reais usando cédulas e moedas. E aqui estão as habilidades estruturantes. As nossas referências. Vocês aprenderam muito hoje, não foi? E você pode continuar aprendendo. Se continuar ligado no Conexão Escola. Tchau! 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 Tchau!